Atenção para a notícia ao vivo, o Brasil estudante que matou o colega é expulso de universidade. Paula Lobão está ao vivo lá em Brasília e nos traz as informações. Ele foi expulso mesmo já preso, né? Bom dia. Isso mesmo, mesmo preso, Bate. Bom dia pra você, bom dia a todos. O reitor da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, decidiu nesta quarta-feira pela expulsão do estudante Vinícius Neres. O Vinícius matou a também estudante e ex-namorada Luís Ribeiro dentro de um laboratório do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. E de acordo com o regimento interno da instituição, ele cometeu uma falha grave, sendo aí penalizado com a expulsão. O reitor, inclusive, atende aí um apelo feito pelos professores e pelos outros alunos da UNB. O Vinícius está preso na Papuda, inclusive em uma cela isolada, já que desde que ele foi preso, vem recebendo aí ameaças por parte de outros detentos, inclusive por meio de cartas, de bilhetes. Então, pra preservar a integridade física do Vinícius, ele está em uma cela isolada, uma cela de 5 metros quadrados, que não tem nem chuveiro elétrico, ouviu o Bate. E agora ele não faz mais parte da Universidade de Brasília, está expulso da instituição. Obrigado.